Boa tarde a nossa plateia esportiva, estamos aqui no Campo do Ferreirão Aqui na região do Grande Renascença, no Novo Milênio Aqui na região do Grande Diceu, zona sudeste de Teresina E a bola já tá rolando, o campeão do gol vai perdoando aí o atraso O jogo aqui é náutico de uniformes roxos Com detalhes em roxo claro, calças roxos e meias pretas E o coração de mãe, que tá aqui à minha direita de uniformes Todos em preto, calções pretas, camisetas pretas e meias pretas Time coordenado pelo professor Júlio Time do náutico é treinado pelo Manuel E o time do coração de mãe é treinado pelo professor Júlio E agora vamos pro jogo, a arbitragem está a cargo de Manuel de Jesus Manuel auxiliar de número um E Rony Vitor auxiliar de número dois Desculpa, vamos pro choque Vamos pro choque, vamos pro choque Vou focar aqui a câmera Lateral para o time do coração de mãe Ele bota na metade do gramado Tenta o número, o camiseta número dez Mas ele deu a falta para o time do clube náutico Capibaribe O camiseta número dez, ele comete a falta, levanta o jogador O camiseta número dez, ele comete a falta em cima do jogador do náutico E a falta é do meio da rua Vai oferecer perigo para a meta do goleiro ali Todo de uniformes verdes, é Liga Lift Sub-22 Vai cobrar o náutico O náutico que estreou com vitória Bola na boca do gol, a zaga corta Escanteio Escanteio pela ponta direita para o time do náutico O número dez, deixa para o camiseta treze cobrar Escanteio para o número treze, vai cobrar de pé direito Hábito manual, autoriza, bola na área Sobe o gigante, tira a zaga do coração de mãe Tira para a metade do gramado, chega Luiz Luiz, camiseta número onze, recebe o lateral cedido pelo 16 Vai cobrar o camiseta número seis do time do coração de mãe Arremessa para a metade do gramado, o número cinco está de peito Recua para o número sete, capitão do time, bota para a boca do gol Vai sair para a linha de fundo, tiro de meta para o náutico Tiro de meta cobrado Não, vai cobrar o tiro de meta do time do náutico Vai autorizar o árbitro Autoriza Manoel de Jesus Faz uma demora, o jogo está zero a zero Já passamos de mais da... Quase na metade do primeiro tempo, na metade do gramado Sobe o sete Sobe o náutico Sobe o náutico, mais uma vez Bate cabeça o time do náutico Dá o tapa, camiseta número nove na bola Sai o goleiro E defendi Camiseta número doze Goleiro do time do náutico Trabalha com camiseta número três do time do náutico Bota na lateral esquerda Bota na metade do gramado Abre na ponta esquerda Camiseta número nove É muito habilidoso E o camiseta três do coração de mãe Faz o corte Lateral pelo setor esquerdo já está aqui Camiseta número seis Tem o vinte e cinco do lado Tem o nove Domino nove O sete tem que trabalhar A zaga faz o corte Amo contra ataque O time do coração de mãe Jogador de um metro noventa de altura Camiseta número três faz o corte Tenta o náutico Tenta o coração de mãe Diz e seis recebe Laval o náutico A zaga do coração de mãe Tomando de conta com camiseta número três Back central Lateral Recua para o camiseta três Vai serra Vai serra Despaixa para a metade do gramado Chega o camiseta vinte e um O dez do coração de mãe Se livra da marcação Já estou sentindo o cheiro do primeiro gol Tabelinha com nove Hora o dez Acabou o campo para ele Tiro de meta Tiro de meta Para o time do náutico Zero a zero E o camiseta número três Ajeita a bola para cobrar o tiro de meta Chuta para a metade do gramado Vamos ver que sobe Sobe a zaga do coração de mãe O goleiro pode pegar com a mão Aí o goleiro pode pegar com a mão Com tranquilidade E defender E chuta para a metade do gramado Vamos ver que sobe De cabeça Bate no camiseta número outro Domina bonito Toca para o camiseta número cinco Abre o compasso Recebe o lateral de número dois Número cinco recebe Pode passar a vontade Trabalha com o capitão número sete Abre para o número seis Joga no mato Que é jogo de campeonato Liga Lift de futebol Sub-22 Presidente Carol Santana Vice-presidente José Uériton Odis Santana Coordenador Do campeonato Rony Vitor Aqui na minha frente É o presidente da comissão de arbitragem E Eu também faço parte da comissão Estou narrando a partida de forma imparcial E o lateral é para o time Do Náutico Camiseta número três na bola Tá parado Tá parado Agora sim Agora podemos recomeçar Camiseta número treze Vai arremessar o esqueleto Para a ponta Sobe o camiseta número dez Sobe o camiseta número seis Do time do coração de mãe Tenta para o ataque Recebe o Náutico Camiseta vinte e cinco O dez e seis Recebe e desce o Náutico Ora o camiseta número treze Livre de marcação Chega o número seis E o número seis Despaixa para o caminho do ataque Rebate o time do Náutico Vamos ver quem sobe Falta de ataque Não tá valendo lance Não tá valendo gol Não tá valendo lance Não tá valendo gol Falta de ataque do Do atacante do time do Náutico Em cima do zagueiro Do coração de mãe E a bola já cobrada Bola na metade do gramado Camiseta número dois E o Itapasta Vai tentando impor velocidade O ataque A zaga corta errado Ora o Luiz Recebeu Ora o gol Ora o gol Ora o gol Bolsa Lá no final Ele tem faro de gol É gol para o coração de mãe Luiz Camiseta número onze E bota no fundo do babante Numa falha grotesca Da zaga do time do Náutico Agora o coração de mãe Abre a tampa do time do Náutico E faz um a zero E de novo a saída de bola O time do Náutico Na metade do gramado Camiseta número quinze Toca para o dezenove O dezenove Abre o compasso Recebe o camiseta número treze Dormino a vale De pé direito O Luiz tenta ajudar A bola chutada Para a linha de fundo Tiro de meta Para a delírio Do professor Júlio Professor Júlio Que está aqui na minha frente De calça preta E camiseta branca E o tiro de meta Vai ser cobrado Pelo setor defensivo Do coração de mãe Camiseta número sete Capitão do time Jogando na zaga Despachar para a metade do gramado Vamos subir o camiseta nove Botou na frente Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bola só Bola só Bola só Bola Lá no final Camiseta número oito Para o coração de mãe Ele faz coraçãozinho Para a torcida E bata no fundo do mamante Vamos confirmar Autoria do gol E Yuri Camiseta número oito Uma falha De novo Uma falha bizarra Na zaga do time do Náutico Agora coração de mãe Está com Está com O foro A pulga atrás da orelha Dois a zero Bola na metade do gramado Coração de mãe Já gosta do jogo Lateral para o time Do coração de mãe Pelo setor Direito de defesa E já bota na metade do gramado Camiseta número quinze Tenta dominar Tentando diminuir O marcador O time do Náutico Recebe o quinze O dezenove na metade do gramado Dois a zero Coração de mãe Posição legal Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bola só Bola no final Para o time do Náutico É o camisa dez Vamos confirmar a autoria do gol Ei Vídeo de camisa Número dez Diminui para dois a um Agora os gols estão saindo Agora os gols resolveram sair A zaga do coração de mãe Afasta e sai de um lateral E aqui o Luiz Autor do primeiro gol Da tarde Bola na metade do gramado O Náutico Tentando empatar o jogo Antes do intervalo Bola nas costas Tiro de meta Para o coração de mãe E o tiro de meta Será cobrado pelo goleiro Camiseta número um Do time do coração de mãe Vai cobrar o capitão Camiseta número sete De pedra esquerda Vai levantar para o ataque Já está autorizado Despacha para a metade do gramado Lateralmente Para o camiseta número cinco Abre para o número dois Dá o tapa de primeira Dá uma canelada na bola Vamos ver quem sobe Sobe o nove Sobe o dezenove Recupera o dez Chega O camiseta número quinze Do Náutico Para roubar a bola Desculpa Botou na frente da zaga Chega para subir e cortar Recupera o camiseta número vinte e um Do time Do Náutico Ele divide com o camiseta número Do coração de mãe Divide com o Luiz Recupera o coração de mãe Chega o Náutico Na antecipação Camiseta número quinze Despacha para a metade do gramado Toca errado Para o camiseta número dois Do coração de mãe Para o número dez Cedido para a lateral Mano marcar Camisa número quinze Recebe O arremesso lateral Recua para o quarto zagueiro Camiseta número três De um metro noventa Despacha para o dezenove Na metade do gramado O dezenove chuta Em cima da zaga Olha o contra-ataque Pode ser mortal Lá vai o coração de mãe Olha o nove Furou É tiro de meta E eu E pedi desculpas Se os seus companheiros Estão pedindo desvio Estão pedindo desvio Que Que não houve Tiro de meta Para o time do Náutico Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo time Do clube Náutico Capibaribe Daqui da região Do Diceu Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo zagueiro Opa 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 Manoel de Jesus Manoel de Jesus Dá uma enquadrada Em cima do camiseta nove Dá um Uma enquadrada Em cima do camiseta nove Ah não Estão havendo troca de gentileza Entre o zagueiro Do Náutico E o da Silva Camiseta número nove Do coração de mãe É o quatro nove E o tiro de meta Agora Cobada para a metade Do gramado A bola sobe Mais que todo mundo Chega o camiseta sete Luiz divide Falta no Luiz Do camiseta trezeiro do Náutico Falta no Luiz Do camiseta número onze Do coração de mãe Vai E o camiseta A sete capitão do time Vai ajeitar a bola Vai de pé na esquina Vai jogar na área Bola na boca do gol Quem sobe A zaga sobe Vamos ver o camiseta nove Lateral para o time Do coração de mãe Cedido pelo zagueiro Do time do Náutico É o camiseta treze Lateral com a barra Do camiseta sete Toca com o Luiz Vai cruzar o camiseta sete Cruza para a boca do gol A zaga corta Agora vai tentar Armar o contra-ataque Lenda vantagem Camiseta número Todo coração de mãe Rebate Está parado Está marcada A falta de ataque Está marcada A falta de ataque Está marcada A falta de ataque Em cima do camiseta Vinte e um Vai cobrar A falta O time Do Náutico Que tenta o gol De empate E perde por dois a um Bola na metade O gramado O gramado da zaga Do coração de mãe Corta Dezenove Salve de cabeça Do Náutico Salve de cabeça Camiseta no Boruto Pegaram ali Pegaram ali Gravemente O jogador do coração De mãe O jogo está parado O jogo está parado Mandou levantar Mas ele deu uma falta A favor do Náutico Ele deu uma falta A favor do Náutico Quase de longa distância A falta E a chuva Começa a querer Dar as caras Mais uma vez Aqui em Teresina Já choveu Antes da partida Por isso que eu me atrasei Aqui na transmissão A chuva Começa Já vai querer Dar as caras Aqui em Teresina Dois homens Na barreira A falta é perigosa De longa distância Oferece perigo Para o goleiro Vai o 21 Ajetou A bomba Pila ali De fundo Por cima do gol Tirou de meta E sopa o forte Vento aqui em Teresina Sopa o forte Vento aqui em Teresina Aqui na região Do Renascença Região do Grande Inicial Aqui no Novo Milênio Camisa 7 Ele chuta Para metade Do gramado Quem sobe Camisa 15 Passa da bola Passa da bola Camisa 8 Coração de mãe Recupera o Náutico Náutico toca na metade Do gramado Faz o primeiro Drib 25 Tenta Bota na cara Do gol A zaga alta Do time do coração De mãe Também Tira do perigo Entrota Camisa 8 Do coração De mãe Abre na esquerda Recebe Luiz Todo primeiro gol Todo primeiro gol Ele gira Bota na boca 10 do coração 10 do coração De mãe Tenta dominar Recupera para o 2 O 2 para o 5 Ele faz a proteção Toca para o Camisa 10 Já sai de dois marcadores Toca para o Yuri E o Yuri recebe o número 8 A todo o segundo gol E o Náutico armou o contra-ataque O Camisa 10 A todo o único gol Perce a bola Recupera No final da segunda bitagem Mandou levantar E está estendido no gramado Camisa número 8 Já perde para o número 3 Está dormindo no campo Lavar o Camisa 13 A zaga do coração De mãe Vai chutar para a lateral Vai chutar para a lateral Ele gira Saiu 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 a bola E vai ser atendido Pedido atendimento médico Para o jogador do Náutico Que está caído no gramado Um corpo estendido no chão Está caído no gramado O jogador do Náutico Vamos ver a numeração dele E o técnico do Náutico O Manuel Vai dar uma força Para o seu jogador Bola já no campo de defesa É o camisa número 10 Que está fora aqui do gramado Depois do atendimento Mas já já volta ao jogo Aperta o time do Náutico Ora o sanduí Opa Opa Isso aí não pode Isso aí não pode Vai ter cartão amarelo Para os dois Fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo Vai aplicar cartão amarelo O Manuel de Jesus Vai aplicar cartão amarelo Faz elas pazes Cartão para os dois Cartão para o 15 Cartão para o 6 Vamos ver quem é outro jogador Que vai receber cartão amarelo Pendurado Camisa número Camisa número Vamos ver a numeração dele Camisa 21 Camisa 21 Pendurado para o Náutico Para o cartão amarelo E o camisa 7 Capitão do time Vai arremessar o esqueleto Ele manda para a boca do gol Vamos ver quem sobe A zaga sobe Camisa 25 Fura E a zaga faz a correção Da jogada E passa para a metade No gramado Desce o time Camisa Ah não Camisa 10 não Camisa 10 está aqui Desce o camisa número 9 Ele é habilidoso Vai para cima Já chamou 2 Já chamou 3 Limpa a jogada Falta nele Vai ter cartão Não Não Ficou no crédito Ficou no crédito Falta do jogador Do coração de mãe E é Falta para o time do Náutico A chance do gol de empate Falta em cima do camisa 9 E tem falta Perigosa o time do Náutico Tentando gol de empate Vai ajudar o camisa 8 Na barreira Falta para o time do Náutico É o 21 na bola Já está amarelado ele Já está amarelado O gigante da defesa sobe A chance do gol de empate Já estou sentindo o cheiro do gol de empate E aqui só cheira gol Aqui só respira futebol O Liga Lift Bola na área E solou Tiro de meta Pegou forte demais na bola O jogador do Náutico Tiro de meta para o coração de mãe E o tiro de meta Acheita a bola Agora quem vai bater o tiro de meta É outro jogador É outro jogador Zagueiro manda para a metade No gramado Sobe a zaga Sobe Luiz É outro primeiro gol Ele é muito habilidoso Bota nas costas da zaga Rebate deu certo Tentando coração de mãe Chuta Espada na barreira Escanteio Escanteio pela ponta direita No chute Luiz Camisa número 11 Desculpa Desculpa aí Aqui O O gesto aqui O Biceno Escanteio pela ponta direita Vai cobrar o camisa número 6 Camisa número 6 Ajeita Vai de pé direito Vai chuveirar O gigante da defesa Sobe do coração de mãe Escanteio Cobrado Bola na área Agora sai pela lei De fundo Tiro de meta Para o time do Náutico E o time do coração Do Perdão Do Náutico Vai cobrar o tiro de meta E o time do Náutico Cobra o tiro de meta Despacha para a metade Do gramado Vamos ver que sobe De cabeça A zaga Corta Lavar o camisa 11 É o Luiz De cabeça Ele faz o desvio Para o número 8 E o que fez o segundo gol O autor do primeiro gol Luiz faz o Recebe na ponta esquerda Vai para cima Ele é muito habilidoso Ele cruza Perigo Sem para o gol A zaga Tira de peito E tira mais uma vez E falta de ataque Falta do camisa 9 Falta do camisa 9 Que está reclamando muito Está se lamentando muito Camisa número 9 Falta no campo de defesa Para o time do Náutico Ele vai cobrar A falta para a metade Do gramado Recebe o camisa número 13 Recebe na direita E já estão sentindo Um gostinho de chuva Aqui no campo do fevereiro A zaga corta Com o número 6 O Náutico recupera Tenta com o número 15 Aperta a marcação Time do coração de mãe Olha o bate e rebate Estão reclamando De um pênalti Que não houve Estão reclamando De um pênalti Que não houve A zaga chega Para tomar de conta da bola A bola esbarra Na marcação do número 19 Lateral para o camisa 6 Do coração de mãe Que vence por 12 A um remesso esqueleto Lança para o ataque Sobe a zaga Sobe a zaga Desce o camisa 21 Que já está amarelado O camisa número 22 Na bola Dormindo na metade Do gramado O zagueiro de 1,90 Outra zaga Afasta a zaga Com o número 3 E 7 O 3 do coração de mãe Vai cobrar O camisa número 6 Na lateral esquerda Vai terminar daqui a pouco O primeiro tempo Bora para o número 9 Está muito bem marcado Ele é muito habilidoso No primeiro jogo Contra o Na primeira rodada Aqui Eles mostraram Ele mostrou para que veio Ele é muito habilidoso Bola na metade Do gramado Camisa 21 O 19 está livre Chega a marcação Limpa a jogada Toca para o 21 Mais uma vez Chega o camisa 9 Falta do 9 O 9 vai Já já pega amarelo O camisa 9 O número 9 Já já pega amarelo Está muito esquentado Dá um tranco Em cima do camisa 21 O 9 vai para o ataque E o camisa 21 Ajeita a bola E oferece perigo Para o goleiro Do coração de mãe Vai cobrar a falta O time Do Náutico Três homens na barreira Três homens na barreira Vai autorizar Manoel de Jesus O 21 Ele tem um chute forte Ele já fez um gol Também assim Na primeira rodada Camisa 9 Desvia Palinha de fundo Rony Vitor Marques Canteio Rony Vitor Marques Canteio Pela ponta esquerda O gigante da defesa Sobe O gigante da defesa Sobe Sobe o 22 O zagueiro ali Está com a 22 O camisa 25 Também é alto Sobe Camisa número 4 Também Vai o camisa 25 Cobrar o escanteio Pela ponta esquerda Olha Olha o tamanho Da encrenca Nosso grande Galvão Buíno Olha o tamanho Da encrenca Olha o tamanho Da encrenca Vamos para o jogo Bola na área Quem sobe Olha o chance Pega o goleiro Do coração de mãe Era o camisa De número 11 Tentando gol de empate E ele pega Mal na bola Chutada para a metade Do gramado Rebate a zaga Do time do Nascor Começa a mandar No jogo O time do Nascor Recebe o 19 Toca para o 21 Na metade do gramado Abre o compasso Chega a zaga Tira com o número 7 O capitão do time Lava Luiz Sabe o camisa O camisa número 9 Agora Lei da vantagem Camisa número 21 Do Nascor Toca para a ponta Pela meia Com 19 Toca na meia No meio de campo Com o número 15 Tentando gol de passe Abre para o 19 O 19 Abre o compasso Recebe o 21 Ele chuta Pira a linha de fundo Mas o goleiro Espalma Goleiro do coração De mãe Novamente escanteio Pela ponta esquerda Para o 25 E efetua a cobrança Já já teremos O fim do primeiro tempo Escanteio Minutos finais Autorizado 25 Bota na boca do gol De cabeça No desvio Agora passa Por toda a estação Da grande Vai dominar O camisa número 4 E ele apanha Da bola E sai de um lateral Acabou o campo Para ele Lança para a metade Do gramado Lateral esquerdo Joga no mato Que é jogo de campeonato O camisa 21 Tiro de meta Tiro de meta Para o goleiro Do coração de mãe E o E orientação tática Na equipe E orientação tática Na equipe Do Náutico Camisa 10 Troca de posição Com camisa 9 E o tiro de meta Cobado Para a metade Do gramado Vamos ver quem sobe Sobe a zaga Cota errado O coração de mãe Rebate Camisa número 8 E o de abre o compasso Recebe o camisa 10 Ele domina a bola Vai para cima do marcador Ele limpa Domina Aperta a marcação Recupera o Náutico Camisa 25 Escapa da primeira marcação Recupera o coração de mãe Ele tem o 7 do lado Capitão do time Domina na metade Do gramado Do número 6 Recebe Ele é empurrado Falta nele Falta nele Falta nele Não adianta reclamar Falta nele Falta em cima do jogador Camisa número 6 Do coração de mãe Pereira Camisa número 7 Capitão do time Vai para a área Vai o Gigantes Vai Luiz Vai o Yuri Camisa número 8 Luiz na 11 O número 9 Está lá também Pereira Número 6 Na bola Pereira Camisa número 6 Vai de pé direito É o time do coração De mãe estreando No campeonato Camisa número É o time do coração De mãe estreando No campeonato E o Náutico Joga só a segunda partida Vai o Camisa 6 Pereira Na boca do gol A zaga sobe Vamos ver quem pega Sobra Agora segura o contra-ataque Domina o 25 Na metade do gramado Ele luta passa E puxa a velocidade Tem jogador impedido Prefeito tocar no meio Recebe o Camisa 10 Não é o 15 O 15 para o 25 Olha o chute Bate na marcação Toque de mão Toque de mão Do Camisa 4 Toque de mão Camisa número 4 O professor Júlio Até concorda Com a marcação do árbitro O professor Júlio Até concorda Com a marcação Da arbitragem Falta para o time Do Náutico A chance do gol De empatinho E o Camisa número 21 É mortal No chute No chute No chute Forte de pé direito Camisa 21 É mortal Camisa 21 Ajeita a bola O árbitro orienta A formação da barreira Manuel de Jesus Manuel de Jesus Vai ter 4 na barreira Vai ter 4 na barreira Tem um canto aberto ali 5 5 Melhorou 5 5 16 16 16 Para colocar no jeito E o 21 Sabe chutar O 21 Sabe chutar Olha o aviso O 21 Sabe chutar Camisa 16 Na bola Goleiro posicionado Barreira de 5 Homens A chance do gol De empate do Náutico Lá vai Lá vai 21 Chuta O fim do primeiro tempo 2 a 1 Para o time do coração de mãe Vamos beber aquela aguinha Geladinha Luiz aplaude Fim do primeiro tempo O Luiz Camisa número 11 É todo o primeiro gol Aplaude Vamos beber aquela aguinha E vamos para o nosso show Do intervalo Camisa número 10 Ali do time do Náutico Vai passando ali Autor do único gol Do time do Náutico Vamos beber aquela aguinha Daqui a pouco Retornaremos para o segundo tempo